Música Era um cara legal, mas um dia morreu, foi baleado na esquina Era um cara legal, mas um dia morreu, foi baleado na esquina O Senhor, ele levou duzentas facadas, o Senhor, ele levou duzentas facadas Era um cara legal, mas um dia morreu, foi baleado na esquina Era um cara legal, mas um dia morreu, foi baleado na esquina Maldade, culpade, safadeza, desilusões O que eu queria era a vingança O que eu queria era a vingança Cento e uma facadas, será que eu poderia dar mais uma? Música Ele morreu Era um cara legal, mas gostava um tempo Mais um dia morreu Mais um dia morreu Música 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 Música